Paulo Cesar Cunha é caminhoneiro há 15 anos. Ele viaja por todo o Brasil e conhece bem as condições das rodovias do país. Brasil todo, centro-oeste, aqui em São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Como é que você avalia as rodovias do país? Estão boas, do que elas melhorou bastante. Estão bem conservadas. O que os motoristas vivenciam diariamente, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, transformou em números e informações. Técnicos do DENIT avaliaram 52 mil quilômetros de estradas pavimentadas para definir o ICM, Índice de Condição de Manutenção da Malha Rodoviária do país. E os resultados são melhores do que muita gente imagina. De acordo com o ICM, quase 70% das rodovias administradas pelo DENIT apresentam em 2017 bom estado de manutenção. Mais de 20% das estradas estão em condições regulares, quase 7% estão ruins e 5% em péssimo estado. O índice de condição de manutenção é definido com base na qualidade do pavimento, conservação das margens da rodovia, drenagem e sinalização. Para avaliarem esses itens, os técnicos percorrem a estrada a uma velocidade de 60 quilômetros por hora. A gente mapeou todas as rodovias em todos os estados do Brasil. Então, depois desse levantamento, esses primeiros dados vão servir de base para todos os demais levantamentos que vão ser feitos. Isso aqui é o start. Então, a partir dele é que a gente vai ver se está melhorando ou piorando a situação. A outra vantagem é que ele dá resultado de quilômetro a quilômetro. Então, uma rodovia com uma extensão de 100 quilômetros, por exemplo, pode ter apenas 5 quilômetros ou 10 quilômetros muito ruins. Então, a gente sabe aonde atuar. Em vez de a gente condenar a rodovia como um todo, a gente vai justamente no ponto que está problemático.